Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um beijo, agradecer os novos inscritos, os comentários. A gente está sempre de olho no que vocês escrevem e estamos sempre tentando trazer novas histórias, novos temas. A gente tem algumas limitações, mas na medida do possível a gente traz tudo o que a gente pode para você da melhor forma. Para quem gosta de acompanhar bastidores, looks, a chegada dos convidados, a nossa equipe, só seguir aqui, arroba Mariana Kupfer. Fiquem de olho, a gente está sempre fazendo interações aqui com vocês e aproveitando. Se vocês têm uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade.gmail.com A gente está em todas as redes sociais, a gente faz esse programa com muito amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. A gente só grava em São Paulo. Então se você é daqui ou pode vir, manda o seu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. A seguir uma história de muita fé, superação, persistência, resiliência. Tenho certeza que vocês vão adorar. Beijo! Apesar de todas as adversidades e dificuldades, eu me considero uma pessoa abençoada que venceu na vida. E isso só foi possível por ter sido cercada de pessoas boas e generosas que me ajudaram a chegar onde cheguei. Acredito que nada é por acaso e sou imensamente grata à minha família adotiva por tudo que fizeram por mim, dentro das possibilidades e limitações que tinham. No Amar de hoje, vamos contar uma história de muita garra e superação. A Maria José foi adotada após seus pais biológicos não terem condições de criá-la. Seu lar adotivo nunca teve excessos, mas não faltou amor, carinho e cuidado. Dedicada e empenhada, após se formar em uma escola estadual, ela decidiu cursar a faculdade de Química. Após muito esforço e determinação, Maria José fez mestrado e doutorado fora do Brasil e já publicou três trabalhos científicos, os quais permitiram conhecer diversos países. Além de tudo isso, ela é mãe do Rafael, de sete anos, que foi diagnosticado com apraxia da fala. Em 2021, Maria José foi diagnosticada com um tumor no intestino, passou por cirurgias e tratamentos. E hoje vai contar toda a sua longa trajetória, repleta de percalços, mas que com certeza a tornaram uma mulher mais forte. Nossa, Mari, obrigada por ter vindo de tão longe compartilhar essa história. Acho que já faz até um tempo que você mandou seu e-mail e eu falando pra uma louca que eu queria te trazer. Que história, hein, Maria José? É. Você é uma dos sete filhos da sua mãe. E como a gente falou aqui, infelizmente a sua família não tinha condições pra criar você e seus irmãos e todos foram doados. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa parte da sua história. Eu sempre soube, né, desde que eu me entendo por gente, eu sabia da história da minha família biológica. Nunca esconderam de mim. E eu sabia exatamente o que tinha acontecido, que não tinham condições e que ela doou por amor. Porque ela queria o melhor pros filhos e não tinha como trabalhar e ficar com as crianças. Então, como são sete filhos, quatro são do mesmo pai e três são de pais diferentes. Eu conheço alguns, não conheço todos. E eu considero que essa adoção foi necessária. Infelizmente você foi doada por uma família extremamente amorosa, acolhedora. A sua mãe adotiva já tinha doze filhos. E mesmo assim, dentro do possível, te recebeu muito bem. Eu queria que você contasse como é que foi essa fase da sua vida. O que você lembra do momento que você chegou nessa família? Eu não tenho muitas lembranças de quando eu era muito pequena. Eu me lembro a partir dos cinco anos de idade, quando eu já estava indo pra uma escola. Eu lembro dessa fase em diante. Eu não me recordo no momento que me falaram que eu era adotiva. Então, foi algo que naturalmente eu sempre soube e não me recordo quando me contaram. E a minha mãe biológica, por conhecer a minha família adotiva, visitava esporadicamente e eu a conhecia. Então, existia uma amizade entre eles, entre a minha família biológica e a minha família que adotou. Então, foi sempre natural. Não tinha nenhum tipo de problema com relação a isso. Esporadicamente, a sua mãe biológica até te visitava. Como é que era a relação de vocês naquela época? Então, era difícil pra mim. Imagina. Porque eu a considerava uma pessoa estranha, não convivia comigo. Claro. E ela sempre muito amorosa, sempre quando visitava, passava alguns anos também e não visitava. Mas quando ela podia visitar, quando tinha o aniversário, ela estava presente, pra mim era uma situação muito delicada. Tipo desconfortável. Muito desconfortável. Porque pra mim, a minha mãe sempre foi adotiva. E qual era a relação das duas, da biológica e da adotiva? Como é que foi feita essa adoção? Então, a minha irmã adotiva é muito amiga da minha tia biológica. E foi através dela que as duas se conheceram em São Paulo e depois vão ter retornado pra Recife. E ficaram muito amigas. E a partir desse contato que as duas tinham, ela perguntou à minha irmã se a família dela poderia ficar comigo. Enquanto minha mãe não tinha ainda condições pra cuidar de mim. Então, ela conversou com a minha mãe, que já estava com 51 anos, e ela aceitou. Você sempre foi uma criança super estudiosa, dedicada, não faltava na aula nem quando ficava doente. Você estudava numa escola pública no Recife, né? E seu grande sonho, na época, era fazer uma faculdade, se formar. E eu li que você ganhou um livro de química de um professor. E ali aquilo te despertou uma paixão, você ficou interessadíssima pelo tema. E aí, empenhada, você decidiu realizar o curso de química, que você era fascinada. Então, como é que foi essa etapa da sua vida, Mari? Eu sempre gostei de estudar, era muito aplicada. Mas eu não sabia que um dia eu seria química. Então, esse professor de Biologia, ele viu que eu era uma aluna muito boa e me deu esse livro. E a partir disso, foi que tudo mudou. Porque como na minha família adotiva nunca houve ninguém que fizesse uma universidade, pra mim era algo muito distante. E que eu não imaginava até que curso eu iria fazer. Porque eu não sabia. Simplesmente eu não tinha esse conhecimento. E naquela época, a escola pública que você estudava era legal? Era uma escola que, academicamente, preenchia vocês ou não? Não. Tinha um problema, lacunas, que fizeram com que eu tivesse muita dificuldade pra ingressar na Universidade Federal. E aí você, então, se apaixonou por química, uma matéria de exatas, né? Que não é uma coisa, por exemplo, super comum. Claro, a gente sabe que a gente mora num país de muita desigualdade. E quem estuda em colégio público tem que correr o triplo, quádruplo, porque não é fácil. Então, eu vou ser muito esforçada, muito aplicada, com muito esforço. Você entrou na faculdade, concluiu. E sua jornada não parou por aí, Mari. Você chegou até a fazer um pós e um doutorado fora do Brasil. Então, eu queria saber, desde o momento, como é que foi pra você ingressar numa faculdade? Como é que foi pra daí você ter a oportunidade pra ir pro exterior? Tô querendo saber em detalhes, porque é muito inspirador pra quem tá assistindo a gente. Até gente que tem recurso, que pode pra uma escola particular, não chegou tão longe como você. Então, é tudo meritocracia e queria que você contasse. No momento que eu entrei na universidade, eu não passei logo de início. Eu só passei na terceira tentativa. Então, eu participei de pré-vestibulares pra alunos carentes. Então, a partir dessas políticas públicas, foi que tornou possível eu entrar numa universidade. Então, eu tinha um problema com matemática, por exemplo. Gostava de exatas, mas matemática era um problema maior. Matemática é um problema até hoje. Minha filha não vai tão bem em matemática. Matemática é um desafio pros alunos ainda hoje em dia. Isso. E eu não tinha aula de matemática. Isso foi o pior. Tá. Mas na escola pública não tinha aula? O professor não ministrava aula, praticamente. Então, eu ficava o ano todo. Uma lacuna. Uma lacuna enorme. E química, como eu gostava, o professor era muito bom também. Você vê que diferença faz, né? Um professor legal, interessado. Porque o grande prazer de um acadêmico, de um professor, é que os alunos aprendam, né? Isso. E aí, com muito esforço, você entrou na faculdade. Foi. E aí, na terceira tentativa, eu fiz esses dois cursinhos pré-vestibulares e passei. E quando eu ingressei no curso de química pra ser professora, licenciatura, todas as três tentativas foram pra química e pro mesmo curso e pra mesma universidade. Então, era algo que eu buscava, mas eu não sabia como seria. Porque eu não tinha contato com laboratórios de química. Eu não sabia como era o curso de química, mas sabia que eu gostava daquela disciplina. Então, eu fui uma aluna muito aplicada, né? Não faltava. E conseguia um trabalho, inicialmente, numa biblioteca, ganhando muito pouco. Isso em Recife? Em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Em seguida, eu já fui pro laboratório, pedi pra um professor uma bolsa e ele aceitou. E aí, eu trabalhei com esse professor que era indiano e comecei a fazer a iniciação científica e fui gostando cada vez mais de química. E quando eu ingressei no doutorado, eu mudei de orientação e tudo mudou também a partir daí. Então, os meus orientadores são referências, são pessoas que eu sou grata, porque acreditaram muito em mim, no meu potencial e me convidaram. Disseram que tinha um projeto em colaboração internacional na Espanha. Que legal! E disseram, você aceita aí? Eu disse, bom, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me preparar pra isso. Então, fiz um curso de espanhol na época e aceitei esse desafio. E fui morar em Valência. E quem custeou isso? É um projeto em colaboração com a CAPES. Nossa, que legal, Mari. E lá você fez doutorado? Fiz uma parte do doutorado. E o pós? E o pós. Na época que você estava na universidade, trabalhando na biblioteca de física e química, você conheceu seu atual marido, Daniel? Isso. Estamos juntos há 22 anos. Isso. E o fruto desse relacionamento é o teu filho Rafael. Você teve um passado complexo, quando a gente fala de maternidade. Afinal, você foi doada pra uma família adotiva. E Deus acabou te presenteando com o maior amor do mundo, que é ser mãe, né? Como é que foi vivenciar tudo isso, Maria José? Eu sempre quis ser mãe, mas eu sabia que tinha que estar muito bem financeiramente pra isso. Então, eu realmente esperei o momento certo. Foi quando eu passei no concurso para professora na Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu engravidei rapidamente. Eu já tinha tido um aborto espontâneo. E aí, no ano seguinte, eu consegui engravidar novamente. E nasceu o maior amor da minha vida, que é Rafael. Então, foi algo muito planejado e que a gente sempre quis. Com o tempo, você notou que o Rafael tinha alguma dificuldade na fala. E aí você foi investigar. E após diversas consultas, vocês fecharam o diagnóstico, que é a apraxia da fala. Que é um distúrbio neurológico que afeta a condição motora da fala. Criando dificuldades na pronúncia de palavras, sílabas e sons. Eu queria que você explicasse pra gente qual a condição do seu filho e como ele tá hoje. Ele faz tratamento. Ele tem um acompanhamento com a fonoaudióloga excelente. Muito qualificada. Então, faz... Já ele tá com sete anos. Já faz cinco anos que ele faz esse tratamento. Tá. Acompanhamento e tem evoluído bastante. E hoje ele tem uma dificuldade ainda, quando ele fala, mas nada comparado com o início. Você descobriu, então, com dois anos de idade? Com dois anos. Na verdade, eu já tinha desconfiado com o ano... Porque ele não falava nada. É. Com o ano de idade eu já falava... Não falava mamãe? Não. Era muito difícil, assim, ele emitir palavras que tinham, né, como outras crianças, quando você compara, você fica um pouco desconfiada. E realmente tinha esse problema e as pessoas falavam, não, não é nada. Eu disse, não, eu vou colocar na escola com um ano e meio e ver se ele interage, se é isso mesmo, se não é. E ele realmente não falava, mesmo quando eu coloquei na escola. E depois veio o diagnóstico, quando a neuropediatra disse que realmente era apraxia de fala e que ele precisava desse acompanhamento. Então, hoje ele evoluiu. Evoluiu bastante. Já fora uma frase? Já. Ai, que bom. Em 2021, você começou a sentir fortes dores abdominais e você teve uma notícia que, obviamente, te abalou e te preocupou muito, né, Mari? Conta pra gente. É, eu posso dizer que esse momento foi o mais difícil da minha vida. Eu imagino. Porque eu não esperava que fosse um câncer e, embora já tivesse sinais, desde pequena eu tinha constipação e achava aquilo que não era nada grave. Existe um tabu muito grande, né? E quando a gente vai pro médico, a gente não comenta muito isso. Então, quando aconteceu tudo, que foi na pandemia, né, e não eram todas as pessoas que estavam vacinadas. Então, ir ao hospital já era um problema. Estava limitado, né? Estava limitado e a gente evitava ir. Porque, né, poderia contrair o vírus. Então, eu comecei a sentir muito mal. O que você sentia? Inicialmente, eram dores, uma cólica que persistia e que me incomodava. Tá. E eu tava avaliando o trabalho remotamente nesse dia e percebi que essa dor não era normal. Eu tinha que procurar um médico. E aí eu conversei com uma amiga, que é obstetra, e ela disse, vá ao médico, porque não é normal. Essa dor que você tá sentindo, você não está mais indo ao banheiro. Então, você tem que procurar uma ajuda médica. Então, quando eu fui na emergência, fizeram uma ultrassom e disseram que eu não tinha nada. E eu voltei pra casa e foi piorando, até que eu fui novamente, fizeram uma tomografia. Dessa vez, uma tomografia que eu acreditava que iriam descobrir o que é que eu tinha e não descobriram. Era uma tomografia sem contraste. Disseram que eu não tinha nada. Era só tomar um remédio, um laxante. Quando eu fui pra casa, eu fui piorando e aí comecei já a passar muito mal e passei a noite toda com muitas dores, chorando de dor e tive que ir pra emergência novamente. E aí, quando eu fui procurar, pela terceira vez, ajuda médica, o médico que eu encontrei, que é meu anjo da guarda, ele pediu um novo exame. Ele desconfiou que poderia ser algo grave e pediu uma nova tomografia, dessa vez com contraste. E aí, apareceu o tumor. Terceiro exame. Terceiro exame. Achei um médico maravilhoso. E aí, ele disse, olha, isso pode ser benigno ou pode ser um tumor maligno. Ou também pode ser algo que a gente vai investigar. Então, vamos fazer uma colonoscopia, que é o exame. Tá. Que muita gente tem feito. Até porque tem tido muito caso de câncer. Tem, aumentado. No reto, no intestino. Isso. Só se vê na colono. Só se vê na colono. De novo, como eu sempre falo aqui, a melhor medicina é a prevenção. É fazer os exames direitinho. Isso. O Inca estima que 45 mil pessoas vão ser diagnosticadas com câncer entre 2023 e 2025. No intestino? Isso. Nossa. Tem crescido bastante. O número de mortes em 2021 foi de 19 mil pessoas. Então, é algo muito preocupante. E que tem sido diagnosticado muito, muito agora, recentemente, mais pessoas têm sido diagnosticadas jovens. Muito. Antes dos 45 anos. Que é o exame que eles pedem com essa idade. Quando meu pai morreu, eu tinha 19. Eu comecei a fazer a colono com 19 anos por conta do tumor do meu pai. E teve um achado de exame, um pólipo. Então, eu repito ele com a frequência já rápida. Porque se indica a partir dos 45. A gente fez um episódio aqui de câncer de ovário. Que é um câncer bem silencioso. Ao contrário do seu, ele não dói. Então, gente, repito, para mulheres e homens que estiverem nos assistindo, façam seus exames. Procurem um médico. A Maria Jusenda foi persistente. A dor dela, muitas das vezes, hospitais, médicos falam, não é nada. Volta pra casa. Então, a gente tem que persistir mesmo. E aí, você foi diagnosticada com um câncer no intestino nível 3. E aí, você fez a cirurgia para fazer a biópsia. De emergência. Fez a químio e mudança de hábitos. Então, eu quero que você conte desde o momento da cirurgia até como você está hoje, Mari. A cirurgia ocorreu no dia seguinte. Do diagnóstico, do diagnóstico não. Do exame de tomografia que detectou o tumor. Como o meu intestino estava praticamente se rompendo, então tinha que ser de emergência essa cirurgia. Então, o diagnóstico de câncer só veio depois. Então, fiz a cirurgia, fizeram a biópsia do tumor e, a partir disso, descobriram que era o câncer de estadiamento 3 e que eu precisava utilizar também uma bolsa de colostomia. Dependendo da região que o câncer é diagnosticado, você pode fazer o uso. Pode ter o uso da bolsa de colostomia. Então, eu passei 8 meses usando a bolsa de colostomia, esperando esse tempo para fazer uma quimioterapia. Fiz uma quimioterapia venosa e oral durante 4 meses e, depois disso, em dezembro, eu fiz do mesmo ano a cirurgia para a reversão. E aí você mudou seus hábitos também alimentares e de saúde? E aí eu tive que mudar. Não digo a você que eu ainda tenho uma alimentação que eu considero que eu posso melhorar, mas já retirei, por exemplo, carne vermelha, ultraprocessados, que são considerados vilão. E como você está hoje? Eu me considero bem. Estou no período de remissão, fazendo exames de controle e não temos nenhum tipo de exame que detectou a presença de câncer. Então, agora eu tenho que melhorar cada vez mais essa minha maneira de viver. Eu tenho que ter hábitos mais saudáveis. É isso que eu pretendo. Mari, você passou por muitos desafios durante a sua vida. Muitos? Lá na infância, né? Já sendo doada, ainda bem que por uma família amorosa, mas nem todo mundo tem essa sorte, mas faz parte da tua história, dos desafios que você enfrentou e em nenhum momento você se deixou abater. O que a Maria José, de agora, que está sentada aqui, diria para a Maria José que tinha acabado de chegar numa nova família e mal sabia a força que você teria que trilhar, que você teria que ter para trilhar esse lindo caminho. Eu diria para ela que não desista de nada que acontece é por acaso. Tudo tem um porquê. Então, eu diria isso para ela, que tudo isso que aconteceu foi importante para eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Que todas as dificuldades que acontecem, nós passamos por situações muito difíceis, muitas vezes, que não temos controle, mas que a gente não pode desistir nunca. A gente tem que ser sempre otimista, tem que ter muita fé e fazer sempre o bem. Eu fui cercada por pessoas muito generosas e que eu devo a elas. Que lindo. E o que você diria para a Maria José do passado? Eu diria para ela que tudo que ela iria viver como criança adotiva, que todas as dificuldades que ela iria passar, porque é uma situação que não é fácil, que ela iria conseguir vencer na vida, apesar de tudo. Eu diria isso a ela. E para finalizar, Mari, qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? A maternidade me ensinou a ser menos egoísta, a pensar mais no próximo. Eu hoje tenho, em primeiro lugar, eu penso no meu filho, eu penso no bem-estar dele e faço tudo o que eu posso por ele. Não só por ele. Eu tenho muito amor pela educação, por isso que eu escolhi ser professora. em escolher também e trabalhar com alunos de escola pública, para que eles possam acreditar que é possível vencer. E que a maternidade também me fez amadurecer como mulher. Eu hoje não me vejo outra pessoa, porque a maternidade me transformou de tal forma que eu não me lembro como era a minha vida antes de ter Rafael. Porque tudo que eu faço é pensando nele. Maria José, obrigada por ter vindo de tão longe. Sua história é uma história de muita, muita força. lição mesmo, resiliência. Você pegou o pouco que você tinha e transformou isso numa missão de vida. Você realmente fez o melhor que você pôde com maestria. Então, queria te agradecer, desejar sorte para você e para o Rafael. Obrigada mesmo. Que agradeço. E parabéns pelo lindo trabalho. Eu sou fã do programa, assisto todos. Jura, fico muito feliz. E na época que eu estava com câncer, me ajudou bastante. Eu assistia todos os episódios. Então, parabéns. Fico muito feliz de ouvir isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada. Música Legenda Adriana Zanotto